Apeteceu-me gravar a minha tibiar para julho e, portanto, vamos perguntar à couve o que é que eu vou ler em julho. Couve, conta-me coisas. Portanto, eu tenho que estar a tirar seis papelinhos. Portanto, um, dois, três, quatro, cinco, seis. A tirá-los para a secretária parece-me ser uma boa opção. Portanto, vamos ver. Olha, fantástico. Honor Writing, do Stephen King. Portanto, é o meu Stephen King do mês. Depois saem logo dois Stephen Kings. Eu vou ter que tirar dois papelinhos porque este não vai ser. Seria o Wasteland, que faz parte da série da Dark Tower. Mas eu decidi não ler o terceiro livro da Dark Tower. E começar no ano que vem. Portanto, em 2020, fazer um projeto para ler todos os livros da Dark Tower, todos de seguida. Portanto, este. Fica de fora. Contos da Shirley Jackson. Era um número de série este que eu ia trocar pela biografia da Shirley Jackson. Mas, em princípio, deve ser aquilo que eu vou trocar pela biografia da Shirley Jackson. Só porque eu ando a prometer a lê-la já há muito tempo. E julho parece-me ser um bom mês. Uh, fantástico. Também já estava na ordem de ler este livro. The Silkworm, de Robert Calvary, que é o segundo livro. Da autora do Harry Potter, do qual eu esqueci-me do nome. Como é que eu me esqueci do nome da senhora? Olha que giro. Mas eu este, eu não sei se me apetece ler. É sim, um outro livro do Stephen King. Mas andou, há uns meses atrás, andou meio mundo a ler este livro. E eu como sou do contra, não me apetece ler o livro. Portanto, isto vai voltar para a cuve. E eu nem vos digo, vou dizer qual é que era o livro. Eu sabia que este livro ia calhar aqui, porra. Vanity Fair, do William Makepeace Taquiri. Eu acabei de editar um vídeo que vocês vão ver em maio. Portanto, fantástico. Em que eu dizia que eu não queria que este livro me calhasse. Em julho. E ele calhou, mas o que faz mal, porque eu calhamos que agora para ler neste mês também já não vou ler neste mês. Portanto, não há problema. Então, falta tirar mais um. É um livro de contos, mas eu não apetece ler aquela autora. Portanto, e eu quero que me calhe aqui um livro. Portanto, vamos ver se eu me calhe. Provavelmente não vai calhar. O que é isto? Não? Mas porquê? Então vamos lá tirar mais um papelinho. Quantos é que eu já tenho? Pera, tenho um, dois, três, quatro. Portanto, tenho que tirar mais dois. Isto está bom. O que é isto? Vamos ver. Ah! Eu não sei se já... Portanto, calhou-me o The Other Wind, da Ursula K. Lewin. Que eu percebi que eu tinha tirado este papelinho daqui, mas ainda não. Só que eu não sei se quando chegar a julho eu já terá lido este livro ou não. Mas, portanto, vou deixar na mesma. Não há problema. Se já tiver lido, já li, se não tiver lido. Não há problema. Portanto, tira mais um. Por favor, sai aquilo que eu quero. Sai aquilo que eu quero. Sai aquilo que eu quero. Não vais ser aquilo que eu quero. Ah, isto por acaso já era para ter lido. Há mais tempo, mas não há problema. The Giant O'Brien, da Hilary Mantel. E vou mesmo tentar tirar mais um, porque eu quero que me calham. Eu vou começar a ler em junho. Em junho ou é julho? Em julho. Quero começar a ler uma série. E eu sei que há um dos livros que está aqui e eu ia substituir por outro. Mas a couve está do contra e não me quer mostrar aquele livro. Saíram dois. Não, é só um. E não é aquilo que eu quero. E não vai me apetecer ler este livro. Aliás, eu qualquer dia acho que me vou desfazer deste livro, porque eu nunca me apeteço ler este livro. Portanto, é mais um que eu não vou mostrar. Nem sei se vai voltar para a couve. Isto está bom. Está muito bom. Este foi um que já saiu, que eu voltei a pôr cá dentro. Porque não o li. Vou ter muito que editar, não haja dúvida. O que é isto? Animal Farm. Portanto, quando as pessoas verem isto, ele já estará lido. Não posso tirar aqui por fora. Lido em maio. Ainda não estou a ler quando estou a gravar, mas pronto. Para verem, às vezes, a antecedência que eu gravo estas coisas. Outro livro do Stephen King. Não sei se aplico, chapéu de coco. Que não me saia um livro do Stephen King. Este é tão mal fechado. É que me saia aquilo que eu quero. Vou começar alguma coisa que eu acho interessante de ler. O que é isto? Ótimo. Também queria ler este livro. To the Lighthouse, de Virginia Woolf. E acho que agora já tenho aqui mais do que livros suficientes. Portanto, um, dois, três, quatro, cinco, seis... Até já vêm sete livros. Vou buscar os livros. Que eu já nem monto quais é que são. O The Giant O'Brien, de Hilary Mantel. Que, por acaso, eu era para começar a ler em Abril, com o Abril Histórico, da Mida Geek. De igual que era para começar. Eu cheguei a ler dez páginas. Mas... Ele tem aqui algo em inglês que eu precisava de estar perto do computador para ir verificando algumas palavras. Mas estava a gostar. Aliás, eu acho que vou gostar imenso deste livro. É sobre um ginga... Um gingante. É sobre um ginga... Ai! É sobre um gigante. Este livro é sobre um gigante irlandês. Que é relativamente culto. E que vai viajar para o Reino Unido. Onde vai... Como é que eu ia dizer? Vai ser uma espécie de atração. Para... Começou-se uma atração de circo. Ele vai com uma trupe de outros irlandeses. Mas ele é que é a atração principal da coisa toda. Só que quando ele chega ao Reino Unido existe um médico que à viva força quer estudar os ossos do gigante. Mesmo que ele ainda vive. Portanto, o gigante vai começar a tentar arranjar maneiras de... Portanto, arranjar um sítio onde esconder o seu corpo depois de morto. Para que o outro não estude os seus ossos. Não sei. Eu só sei que isto soa muito bem. E... Estou entusiasmada para ler isto. Depois. On Writing. Do Stephen King. É um livro não ficção. Estou reparar que tinha aqui ainda... Uma etiqueta. Mas que eu vou deixar quieta. Bem, isto faz muito reflexo estas luzes. É um livro não ficção sobre escrever. É só isto que eu sei. É um livro que por acaso até costuma ser bastante referenciado. Não parte de experiência, de escrita, não sei o quê. Pronto. E vai ser um dos Stephen King que eu vou ler este ano. Escusavam-me de ter aparecido mais três ou quatro todos neste mês. Mas isto é o que faz a couve estar a começar a ficar bastante vazia. Mas pronto. Não faz mal. Depois. O The Silkworm. Do Robert Galbraith. Que é J.K. Rowling. Que eu ao cabo não me estava a lembrar do nome da senhora. Como é que eu não me estava a lembrar? E pronto. É o segundo livro desta série. Com o... Como é que se chama o detetive? O Cormorant Strike. Exatamente. E como é que se chama a outra? A moça que trabalha para ele. Bem. Não interessa. Eu sei que não vai ainda haver romance deles neste livro. Há quem esteja já a ler... Quem já tenha acabado o quarto livro ainda está à espera que aconteça alguma coisa. Será que isto é spoiler? Sorry. E pronto. Vai ser mais um porque eu tenho que estar a despassar os meus policiais. Isto é um policial, isto não é um trailer. Depois. I Rather Haunted a Shirley Jackson, A Rather Haunted Life, da Ruth Franklin. Uma biografia sobre a Shirley Jackson. E isto vai ser uma releitura. Vai ser a primeira vez que eu vou ler isto em formato físico, porque eu a outra vez li em formato e-book. E agora sim posso sublinhar aquilo que me apetecer e se quiser parar a meio e começar a ler algum dos livros que eu tenho dela também o posso fazer, porque isto normalmente traz muitas referências entre a vida e a obra da autora. O calhamaço do Mirs, aqui o Vanity Fair do William Makepeace Taquery. Portanto, acho que vai ser interessante. Eu comprei este livro por culpa do Look2, mais nesse específico por culpa da Mirda Geek. Quer dizer, ela não teve culpa, ela só me influenciou a comprar o livro. Tem ilustrações desta edição. Uau. Aquilo que uma pessoa nem sabe. Mas está aí. Ó. Aqui está ela. Portanto, vamos ver como é que corre esta leitura. Depois. O The Other Wind, da Ursula K. LeWin. Que eu não sei se vou ler antes ou não. Vai depender do tempo que eu demorar a terminar de ler os contos. Estou a gravar isto com alguma antecedência. Portanto, não sei como é que vai ser. Depois. To The Lighthouse, da Virginia Woolf. Que eu ainda comecei a ler o ano passado e até estava a gostar. Eu acho que é exatamente aí nesta página. Mas, por causa não está marcado onde eu tinha ficado. Porque, entretanto, voltei a colocar no início da história. E estou com vontade de ler mais Virginia Woolf. E o To The Lighthouse é uma das coisas que eu já ouvi mais referências. E por isso mesmo é a obra que eu não quero ler. Outra coisa que eu também vou querer ler em junho. E vai ser uma espécie de projeto pessoal. Vou começar e vou tentar ler um livro desta saga por mês. Que é a saga The Drain I Saga, do David Gamal. Em que existem dois livros em português. E dependendo da maneira como vocês leem a saga, são os últimos dois livros da saga. Mas, pronto, são livros que supostamente são independentes. Exigem ligação entre os dois. Portanto, os livros são O Lobo Branco e A Saga das Espadas do Dia e da Noite. Ou qualquer coisa das Espadas do Dia e da Noite. Ambos publicados pela Presença na coleção Via Láctea. Eu li o primeiro há muito tempo. Portanto, O Lobo Branco há muitos anos. E sempre fiquei com vontade de ler o resto. Aliás, os primeiros livros que eu comprei no Book Depository foram... Esse foi um desses livros. E tenho ali mais dois ou três. Entretanto, eu... Vocês irão ver brevemente. Ou não, não sei se vou fazer book haul. Entretanto, eu comprei o resto da série. Exatamente com o objetivo de... É desta. Eu não vou deixar mais anos passares. Portanto, é desta que eu vou começar a ler esta série toda. São três livros. Mas eu não vou ler por ordem de publicação. Vou ler por ordem que supostamente que é a ordem cronológica dos livros. Isso faz com que este, o Knights of Dark Renown, seja o primeiro. O que é um bocadinho estranho. Portanto, este, como aquele que é considerado o segundo na parte temporal, que é o Morningstar, nem costumam aparecer que fazem parte da saga, desta saga. Portanto, confuso? Não. Não faz mal. Também ficam logo... São logo os dos primeiros, ficam logo lidos. E pronto. E pronto. É isto. O que é que eu me recordo disto? A flora, como a flora fim indica, é bélico. Tem algumas coisas políticas, mas a maior parte das coisas é guerra, guerra, guerra e ação. E pronto. O resto eu não me lembro. Mas lembro, quer dizer, lembro-me daquele que eu li, que é o Lobo Branco, que era sobre um herói. Mas que era, assim, um herói maldito e que tinha umas espadas, que eram espadas medidas, não é? Mas que depois que havia livros anteriores e que ele estava ligado a heróis anteriores e havia uma espécie de reencarnação. Bem, sei lá. O Diabo Assete, porque isto são livros de fantasia. E eu, que sempre quis descobrir tudo aquilo que era anterior àqueles livros, para perceber da coisa, não é? E é desta. Tanto tempo para dizer que, pronto, é desta que eu vou ler, isto. Quezá, oito livros, que já vai ser muito. Espero que de junho não deixe-se muita coisa por ler, porque, por exemplo, de abril para maio eu deixei. Isto também espero que de maio para junho deixe-me. Destes livros conhecem algum também? Também há aqui um que é uma releitura, que é o da Shirley Jackson. Se eu precisar de ler outras coisas, também posso sempre deixar isso para trás, apesar de eu querer muito ler este livro. E pronto. Digam-me se algum destes livros vos parece interessante. Se alguém conhece este autor, porque eu nunca conheci ninguém que conhecesse este autor, o David Gimel. Posso dizer, estaria a dizer mal o nome, porque eu nunca ouviu ninguém a pronunciar o nome deste autor. E pronto. Digam-me coisas nos comentários e até ao próximo vídeo. Digam-me coisas nos comentários e até ao próximo vídeo.